E eu vou mostrar pra vocês aqui os salários no Brasil e os salários também aqui na Europa e talvez até mesmo nos Estados Unidos. Salários no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos também. Vou mostrar pra vocês as vagas, tá? Ou seja, eu vou entrar aqui com vocês nos sites e a gente vai ver junto as vagas, os cuidados que vocês precisam tomar, tá pessoal? Porque muita gente quer vir aqui pra Portugal, quer vir pra algum país aqui da Europa ou até mesmo ir pros Estados Unidos. E vocês precisam tomar cuidado. Tem empresas que contratam, chegam aqui, você fica dois, três meses e eles mandam embora. Às vezes nem isso. O que você precisa pra conseguir uma vaga? Ou seja, qual é o mínimo que você precisa pra conseguir uma vaga? Eu vou passar isso pra vocês e claro, novamente vai passar pro inglês e muito mais. A gente vai falar um pouco mais aqui também, a gente vai debater um pouco sobre esse tema, tá? Então o que eu peço pra vocês é que vocês deixem o seu like, deixa o comentário. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber sobre algum cargo específico relacionado à tecnologia ou alguma coisa relacionada ao custo de vida aqui na Europa, como que tá o mercado aqui e tudo mais, deixa o seu comentário, a sua pergunta aí. E claro, também, se puder, compartilha e ativa o sininho. Se você não for inscrito, se inscreve, né cara, que já ajuda bastante. Quem já tá no canal, já me conhece. Quem não me conhece, se é a primeira vez que você tá aqui, eu atuo em tecnologia há mais de 15 anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Praticamente não, tudo, tudo de graça aqui. Tá em mais de 200 vídeos aqui no canal, pra que vocês possam... Eu tô compactando mais de 15 anos de carreira, mais de 15 anos de experiência no Brasil, projetos na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui em Portugal, Suécia, enfim. Mais de 15 anos compactados pra vocês, tá? O meu background, como vocês podem ver aí, é em suporte de TI, DevOps e IT Manager, né? Gerente de tecnologia, coordenação, tudo mais. Eu tenho experiência tanto na América do Sul, que ali vai pra Brasil, Argentina. O Brasil foi o maior tempo que eu atuei, né? Sou brasileiro, moro no... Morei no Brasil a minha vida quase toda. E há pouco tempo que eu tô aqui na Europa, mais ou menos um ano e meio. Mas eu já atuava no mercado europeu desde o Brasil, tá? Pessoal, já atuei há muito tempo, anos, na verdade. E nos Estados Unidos, também cheguei a fazer projetos nos Estados Unidos, tudo relacionado à TI. E eu comecei, pessoal, desde os R$482,00, mais ou menos, se eu não me engano, tá? Até cheguei a um salário aí de R$27.000,00, mais ou menos. Se eu colocar tudo, vai dar quase R$30.000,00 aí no Brasil, em CLT. E também atuei como PJ no Brasil, que é o prestador de serviços, né? O CNPJ, uma empresa, eu abri uma empresa no Brasil e prestava serviços pro exterior. Então, todo o ciclo de vida que você pode fazer na parte de TI, tecnologia, seja trabalhando como CLT, seja trabalhando como prestador de serviços, para o Brasil ou para o exterior, tudo isso eu já fiz, tudo isso eu conheço e tô passando aqui pra vocês de graça. E assim, vocês também podem conhecer um pouco mais do meu perfil. Mas falando aqui em salários, aqui falando no tema que a gente tava abordando, que é esse tema aqui, o salário no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Por que que eu acho que é importante, por mais que você tenha um salário bom no Brasil, você ganhar numa moeda forte, você ganhar em dólar ou em euro? Porque o real, ele tem um problema que é a inflação, faz desvalorizar o dinheiro muito rápido. Então, por mais que você já ganhe aí talvez seus R$5.000, seus R$10.000,00, isso com o tempo, ele vai virar pó. E acredita, eu acredito em mim, porque eu fui uma pessoa que comecei, como eu falei com vocês, R$432,00 lá. E aí foi pros R$1.200,00, depois R$5.000,00, depois R$8.000,00, depois R$15.000,00 e R$20.000,00. E, claro, quando você chega num salário de R$20.000,00, de R$17.000,00, vamos colocar aí, R$17.000,00 é um salário muito bom, você já consegue ter um padrão de vida bom. Só que ao longo do tempo, você vai percebendo que você já não cresce tanto assim de salário, ou seja, pra você sair dos R$20.000,00, pra você chegar aos R$30.000,00, já é mais difícil, muito, muito difícil. Pra você sair dos R$2.000,00, R$3.000,00, chegar aos R$5.000,00, não é difícil. Até os R$10.000,00, na verdade, no Brasil, pelo menos na minha experiência, tá, pessoal, e das pessoas que eu conheço, pra chegar até os R$10.000,00, não é nada difícil. O mais difícil, na verdade, que eu percebo, era pra você passar dos R$10.000,00 ali. Você tem uma barreira dos R$2.000,00 até os R$5.000,00, uma pequena barreira que é fácil de quebrar. Depois dos R$5.000,00 aos R$10.000,00, que já passados R$10.000,00, já é um pouco difícil. Depois dos R$10.000,00, que você chega na barreira dos R$15.000,00, que é mais complicado ainda, bem complicado. Tô falando de CLT, PJ é outra coisa. Depois que você passa dos R$15.000,00 pros R$20.000,00, aí geralmente é voltado pra gestão, você já é especialista, o jogo é outro. Só que, aqui vem o tema do vídeo. Quando você joga isso pro exterior, cara, o jogo muda muito. Porque, olha, só pra vocês terem uma ideia aqui, um salário de R$2.000,00 a R$5.46.00,00, vocês vão ganhar no mínimo R$10.920,00. Claro, tem os R$10.000,00 de impostos aí, que vocês vão ter que pagar, mas ainda assim já é um salário excelente. E, sendo sincero, é um salário baixo. Porque, comumente, pra um desenvolvedor pleno, se for R$10.000,00 vem mais, mas se for pleno, se paga pelo menos aí uns R$2.500,00, R$3.000,00, tá? E isso já contando que você vai trabalhar pra uma consultoria, que a consultoria vai ganhar muito dinheiro em cima de você, que é assim que funciona. Mas, você vai ganhar mais de R$10.000,00. E qual é a grande jogada que muita gente não percebe em tecnologia? Que é o seguinte, beleza, imagina que você é pleno ali, você tá ganhando seus R$10.000,00 trabalhando pro exterior. Quando você já trabalha pro exterior, e você tá ali como pleno, e você, claro, você já fala inglês, tá melhorando seu inglês, você, a tendência é que você suba muito rápido. Pra chegar pra sênior não é tão difícil. Em tecnologia as pessoas complicam muito. Acha que, ah, não, vou esperar 5 anos pra chegar em sênior. Não, cara, não. Não. Depende muito da questão. Você pode se especializar num segmento de negócio, numa linguagem específica, numa tecnologia específica. E, se você já é pleno, talvez estudando constantemente, né? Claro, se aprimorando e tal, aprendendo bem, dominando os conceitos, isso vale de tempo de pessoa pra pessoa. Mas, em 2, 3 anos, você já chega à senioridade aí. A senioridade não tem só a ver com conhecimento na tecnologia, mas a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de saber lidar com os problemas, de lidar com pressão, de entender projeto, arquitetura de projeto, necessidade de projeto. Tem várias nuances. Então, isso realmente depende de pessoa pra pessoa. Eu vou começar pelos salários no Brasil, porque... Por que eu tô falando isso, pessoal? As pessoas têm um problema que elas preferem, às vezes, serem muito, como posso dizer, pessimistas. Eu consigo alguns canais daí do Brasil, de pessoas do Brasil. Tem uma galera que eu gosto, tá? Assim, eu acho legal e tal. Mas são pessoas que eu já vi que apanharam tanto na vida, que levaram tanta porrada. E essa galera é, assim, é um pessimismo exagerado, tá? É um pessimismo horrível e pior. Eu sei que essa galera que fala que a área tá ruim, tá horrível, que não sei o que, eles ganham... Se não ganham 20 mil, pelo menos, ganham quase isso. Alguns ganham bem mais de 20 mil. Mas eu tô falando que a área tá ruim. Então, assim, ou essa galera apanhou muito aí, muito mesmo, no mercado, no sabre da... Enfim, teve algum problema, algum estresse ou tá passando por um momento psicológico difícil na vida. Ou então, tá carinhoso de estimular as pessoas. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui as vagas, tanto da Robert Ralph, quanto da Glassdoor também. Pra que vocês vejam as vagas, vocês vejam os salários de pessoas. São pessoas comuns que vão lá e postam os salários deles pra vocês terem uma noção. E quando a gente fala de Brasil, então, isso é assustador. Porque no Brasil você não ganha esses salários em qualquer função. A não ser que seja em TI, tecnologia paga esses salários. Então, é por isso que eu falo, pessoal, não desistam. Porque essa área de tecnologia, se você comparar com outras, ela exige pouco de você pra que você ganhe um salário razoável, salário digno. Vamos dizer assim, que todo mundo deveria ganhar no Brasil, né? Se você tá interessado nesse vídeo, se você gosta desse conteúdo, então, pessoal, dá o teu like aí. Se inscreve no canal e ativa os sininhos. Olha, 90%, 95% das pessoas que assistem todos os vídeos aqui não são inscritas. Se inscreve porque isso é muito importante. E deixa teu comentário, cara. Fala pra mim, o que que você tá precisando pra dar o seu passo na sua carreira? Qual é a sua dificuldade? É conseguir uma vaga? É conseguir aumentar o teu salário? É conseguir o seu trabalho na gringa, né? Trabalhar pro exterior? É com inglês? Porque tudo isso que você passou, eu já passei. Você tá falando com um cara aqui, que lá com uns 13 anos de idade, era auxiliar de pedreiro. Então, assim, eu não vi família rica. Só pra que você entenda, tá? Eu lá nos 13 anos de idade, eu era auxiliar de pedreiro. Pra que você tenha essa noção. Hoje eu tô aqui como DevOps na Engineer aqui em Portugal. Por escolha, eu vim pra Portugal por escolha. Porque eu tive oportunidade pra Suíça. Eu tive oportunidade também pra Espanha. Tive oportunidade pra outros países. Mas eu escolhi vir pra Portugal. E depois um dia eu posso falar pra vocês o porquê. E deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre Portugal e tudo mais. E dá um like nesse vídeo. E compartilha.